Bom ano novo, bom dia, boa tarde, boa noite, alegria, espero que tenham tido boas festas, acima de tudo com segurança, espero que todas as pessoas que vocês amam estejam bem de saúde, acima de tudo o que é o mais importante é terem realmente saúde, sei que este ano o Natal, a passagem de ano foi um bocadinho diferente daquilo que nós gostaríamos que tivesse sido, de qualquer das formas o mais importante é não estarmos em segurança, o mais importante é não estarmos com saúde e vamos ter a oportunidade até mesmo fora da época normal de festejarmos o nosso Natal, de festejarmos a amizade, festejarmos o amor, festejarmos o estarmos juntos com as pessoas que nós mais gostamos num outro dia qualquer, ok? Está prometido nós juntarmos-nos para realmente celebrarmos acima de tudo a vida e a saúde, ok? Este ano nós vamos continuar, pelo menos para já, com as nossas aulas online, até realmente haver segurança para nós estarmos todos juntos e por isso mesmo esta é a minha primeira aula deste ano e nós vamos dar um bocadinho de seguimento àquilo que tínhamos estado a falar na última aula. Nós na última aula enviámos um e-mail com uma imagem de Natal para desejarmos umas boas festas a todos os nossos amigos. Desta vez vamos também enviar uma imagem, partilhar neste caso uma imagem, mas através de uma rede social e neste caso através do Facebook, ok? O Facebook é uma das redes sociais mais utilizadas e que serve exatamente para nós podermos partilhar ideias, estarmos mais próximos das pessoas, de quem mais gostamos, ainda que distantes. Mas de qualquer das formas conseguimos estar perto dos outros à velocidade de um clique. Podemos fazer uma videochamada e podemos sentir as emoções de igual forma, ok? Então, neste caso nós vamos falar para pessoas que já tenham criado a conta do Facebook. Quem não criou e queira criar os passos são relativamente fáceis. O que é que nós temos que fazer? Antes de mais ter acesso à internet, ok? De seguida imaginemos que nós não sabemos o nosso endereço do Facebook e por isso mesmo não o colocaríamos aqui na nossa barra de endereço. Porquê? Porque não o sabemos, ok? Se o soubéssemos, bastaríamos clicar ali e escrever www.facebook.com, ok? Neste caso nós não sabemos, tá? Nós já estamos na internet, porquê? Porque viemos ao nosso programa de acesso à internet, este que nós mais utilizamos, o Google Chrome. Lembrem-se que ele se estiver na barra de tarefas, basta dar um único clique. Se estiver no nosso ambiente de trabalho, temos que dar duplo clique com o botão esquerdo do rato, ok? Depois ao entrarmos, estamos na nossa página inicial, na nossa home page. Se ele estiver no Google, facilita-nos a vida. Porquê? Porque vimos logo aqui a nossa barrinha de pesquisa e escrevemos lá Facebook, ok? A seguir carregámos no Enter do teclado. Reparem o que é que aconteceu aqui. Já apareceu aqui uma série de sites e entre eles aparece logo ali Facebook, inicia a sessão ou registra-te. Então vamos lá clicar no Facebook, inicia a sessão ou registra-te. Neste caso, o meu estava aberto. O que é que aconteceu? Ele abriu logo. E então o que acabou de fazer? Vou fechá-lo, ok? Lembrem-se que é muito importante, quando vocês estão em espaços públicos, essencialmente, vocês terminarem a sessão do vosso Facebook, ok? Se isto vos acontecer, imaginemos que vocês estão num espaço público e abriu o Facebook de alguém que, entretanto, esteve no computador anteriormente. Então vocês devem vir aqui ao canto superior direito. Estão a ver aqui esta setinha onde diz conta? Ok. Clicar lá uma vez com o botão esquerdo do rato e fazer aqui terminar a sessão. Reparem, ele já apareceu aqui, que era suposto aparecer logo quando eu entrasse, no caso de ter feito pesquisa no Facebook, para entrar. E aparece aqui a minha fotografia. Esta fotografia eu também devo retirá-la. Como? Venho aqui à cruzinha, estão a ver? Remover a conta desta página e clico lá. Para quê? Para limpar o que ficou lá. Imaginemos que vocês estão num sítio público, clicaram para ir para o vosso Facebook e apareceu a conta de alguém. Devem ter este tipo de atitude, ok? Fechar a conta daquela pessoa. Tá? Então, neste caso, imaginemos, ok? Eu entrei no Facebook, não tinha ido parar diretamente à minha página do Facebook, e o que é que eu teria que fazer? Colocar aqui o meu e-mail ou o número de telemóvel, depende como é que vocês criaram a vossa conta de Facebook. Se criaram com o vosso número de telemóvel, tem que colocar o número de telemóvel. Se colocaram o vosso e-mail, tem que colocar o vosso e-mail. A seguir, clicaremos aqui na palavra passe e depois faríamos aqui iniciar a sessão. Que é isso que nós vamos fazer daqui a pouco. No caso de vocês não terem conta criada, o que é que vocês teriam que fazer? Carregar aqui onde diz criar nova conta. Estão a ver aqui? E ele aparece aqui um formuláriozinho para vocês preencherem, ok? Nome próprio. Depois clicariam aqui neste retangulozinho e colocariam lá o apelido. O número de telemóvel ou e-mail. Se vocês já tiverem um e-mail criado, não precisam de colocar o número de telemóvel. Basta colocar o vosso endereço de e-mail, ok? Uma palavra passe que não tem, nem deve ser a mesma palavra passe do vosso e-mail, ok? Deve ser uma palavra passe diferente, ok? A seguir, o dia de vosso nascimento, o mês, desculpem, e o ano. A seguir o género. Depois de terem preenchido todos estes pontos, fazer aqui o registra-te, tá? A seguir, basta ir seguindo os passos, tá? Lendo sempre o que vos aparece. É muito importante vocês lerem e aceitarem ou não aquilo que é lá colocado, tá? Numa outra altura nós veremos algumas definições do Facebook que é importante vocês terem em atenção. Entre elas, por exemplo, a alteração da vossa palavra passe, ok? Agora, neste caso, eu não vou querer criar uma conta. Porquê? Porque eu já tenho uma conta de Facebook. Vou fechar aqui na cruzinha para continuar. Então, neste caso, eu clicaria aqui onde diz e-mail ou número de telefone, ok? E vou escrever o meu endereço de e-mail. Vou verificar se está tudo bem escrito, ok? Está bem escrito, ok? A seguir, vou clicar aqui onde diz palavra passe. E aqui, mais uma vez, é a nossa chave de entrada na nossa casa. Por isso é secreto. Ninguém tem que saber a nossa palavra passe, ok? Daí aparecer com pontinhos, tá? E agora eu vou fazer aqui, clicar em cima de onde diz iniciar sessão. Com o botão esquerdo do rato. Ora, reparem lá. Lá estamos nós, certo? Aqui no nosso Facebook, tá? O que é que ele me apareceu logo de imediato? A minha home, a minha casa. Estão a ver aqui a casinha? Que é o que está selecionado. Ali, o botãozinho dos amigos, aqui para vermos, aqui as compras, as coisas que nós publicamos e aqui os nossos grupos, ok? Então, logo aqui na parte inicial, nós temos aqui em que é que estás a pensar, Aurora, tá? Se eu quiser publicar para todos os meus amigos uma imagem, ok? Uma mensagem, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em que é que estás a pensar, ok? E ele vai-me aparecer aqui para eu escrever alguma coisa, se eu quiser. Posso só colocar uma imagem, ou posso colocar uma imagem e escrever, ou só escrever conforme eu quiser. Neste caso, eu vou escrever e vou colocar uma imagem que eu tenho guardada no meu computador. Atenção que é diferente, porque às vezes eu estou a pesquisar na internet e posso partilhar no meu Facebook uma imagem, ok? Neste caso eu vou buscá-la, uma imagem, vou buscar uma imagem que eu tenho guardada em algum sítio do meu computador, ok? Neste caso, em que é que estás a pensar? Eu estou a gravar no Dia de Reis, ok? Então espero que a Estrelinha, que orienta os Reis Magos, também nos orienta a nós neste novo ano, ok? Então vou clicar aqui. Feliz Dia de Reis. Desejo a todos e a todas que a Estrelinha que orienta os Reis Magos, nos orienta, ou nos ajuda, ou nos ajuda, nos ajuda neste novo ano de 2021, ok? Feliz Dia de Reis. Desejo a todos e a todas que a Estrelinha que orienta os Reis Magos, nos ajude neste novo ano de 2021. E agora vou buscar a imagem que eu tenho guardada no meu computador. Como é que eu vou fazer isso? Vou aqui, estão a ver aqui embaixo, adicionar à tua publicação, tá? Tenho aqui uma série de botõezinhos, tá? E então tenho um aqui, olha, reparem lá, se eu passar o rato por cima dos botões sem clicar, ele diz-nos o que é que significam os botões. Então vou carregar aqui onde diz foto ou vídeo, ok? Reparem o que é que aconteceu. Ele apareceu-me aqui, documentos do ASA, ok? Por acaso, é realmente dentro dos documentos do ASA que eu tenho a imagem que eu quero partilhar convosco, ok? Se não, teria que fazer o percurso todo, documentos, ASA e depois dentro aqui do ASA, aqui na minha barrinha do lado direito, ok? Vê qual a imagem que eu quero. Então vou pôr aqui esta do dia dos Reis Magos. Lembrem-se que quando nós guardarmos uma imagem, uma fotografia, o que quer que seja, devemos dar-lhe um nome de acordo com o que está lá dentro. Porquê? Porque assim é mais fácil nós identificarmos o que queremos ir buscar quando precisarmos, ok? Então vou acima do dia dos Reis Magos e dou duplo clique. Ora, reparem lá. Ok? Já tenho aqui a minha imagem, boa, e a minha mensagem aqui em cima. E a seguir o que é que eu faço? Vou aqui a publicar. Tá? Neste momento, a tua publicação está a ser processada. Avisamos-te quando estiver pronta a visualizar. Muito bem. Tá? Ou seja, deu uma ali indicação de que ainda não está publicada a minha imagem. Tá? Então, esta imagem, ok? Eu publiquei para todos os meus amigos. Boa? Ou seja, partilhei com eles. Ao partilhar com eles, já está lá a minha imagem, olha, reparem lá. Estão a ver? Tá? O que é que acontece? Aparece aqui o gosto, o comentário e o partilhar. Tá? Porquê? Porque eu partilhei aqui na minha home, na minha casa, no início. Tá? Mas imaginemos que eu quero mandar uma mensagem para todos os meus amigos na mesma do meu Facebook. Não é uma mensagem privada. Mas em que eles possam somente colocar um emoji, ou seja, aqui no gosto, colocar um like, um coração, ou então, e comentar. Mas não partilhar. Ou seja, que apareça só o gosto, o comentar, ou enviar uma mensagem privada. Ou seja, uma mensagem que só eu vou ver. Ok? Então, eu não publico, não coloco aqui, nem faço publicar aqui, na minha parte do home, da página inicial. Ok? No que é que estás a pensar? Eu vou publicar, sim. Ok? Mas dentro do meu perfil. Ou seja, venho aqui acima onde tem o meu nome. Estão a ver aqui, no canto superior esquerdo, Aurora Sousa. Vou clicar lá em cima da minha fotografia. Ok? E olha, reparem lá. Eu já estou aqui. Ok? Então, é dentro desta parte aqui, ok? Onde está a minha foto de capa, a minha imagem. Ok? É aqui que eu devo... Em que é que estás a pensar? E aqui só dizem em que é que estás a pensar, ok? É aqui que eu devo, efetivamente, ok? Colocar a imagem e a mensagem, se for o caso, certo? Que eu queira partilhar. Tá? Eu vou partilhá-la, mas os meus amigos não conseguem partilhar com outras pessoas. Obviamente que há outras formas de darmos a volta à situação, certo? Mas aqui, tal e qual como na nossa vida, nós devemos respeitar os outros. Ok? Respeitar, de forma educada, sabermos e agirmos da mesma forma que agiríamos no dia-a-dia, estando juntamente das pessoas. Ok? As regras de boa educação cabem não só quando estamos cara a cara com as pessoas, mas quando estamos numa rede social. E como tal, ok? A rede social serve para nós partilharmos ideias, para nós estarmos juntos das pessoas que não conseguimos estar fisicamente perto. Serve para nós nos aproximarmos, mas não deve servir nunca para quebrarmos as regras de educação. Ok? Então, no que é que estás a pensar? Quando eu publico nesta parte, o que é que vai acontecer aos meus amigos? Não é, a mim vai-me aparecer tudo, o gosto, o comentar e o partilhar. Mas, quem é meu amigo no Facebook, só vai conseguir ver o gosto dos emojis, ok? Para pôr lá um coração, um sorriso, o que quer que seja, o comentar e depois só vai poder, só lhe aparece também o sinal do messenger para eu enviar uma mensagem. E essa mensagem vai ser privada, ou seja, é uma mensagem que só eu vou poder ler, ok? Não dá para partilhar, tá? E então, isso eu faço aqui, na minha parte, onde aparece a minha capa, ok? A minha capa, tá? Com a minha imagem no meu perfil, na minha parte, naquilo que é mais meu, tá? Digamos assim. Então, para fazer exatamente o mesmo processo, tem o que é que estás a pensar? Que ler regular, posso eventualmente escrever aqui alguma coisa, ou então só pôr, e neste caso vou só pôr, a foto, certo? Neste caso a imagem, e vou aqui ao botãozinho da foto e vídeo, ok? Como já está lá, não preciso fazer os passos todos, documentos, asa, basta me vir aqui, dia dos reis, tá? Agora, imaginemos, ó, não era isto que eu queria, certo? Eu queria outra imagem, então, eu ainda não publiquei, e mesmo que tivesse publicado, podia eliminar, ok? Neste caso ainda não publiquei, então vou carregar aqui na cruz, estão a ver ali, no canto superior direito, carrego na cruz, vou novamente ao botãozinho da foto e vídeo, e agora eu quero colocar esta aqui do meu sol, que espero que a nossa vida esteja cheia de sol, mesmo com este frio, ok? Duplo clique em cima do sol e reparem, ok? E agora vou pôr aqui uma mensagem. Gosto muito de vós. Feliz 2021. E agora, até vou pôr aqui, a sentir-me. Como é que eu vou me sentir? Agradecida por tudo, tá? Nós temos que aprender a ser agradecidos por aquilo que realmente temos. E pensar que, efetivamente, há pessoas bem piores do que nós, ok? Agradeço tudo o que tenho. Tudo o que tenho, ok? Então vou carregar aqui no agradecida. Boa? A Aurora Souza está a sentir-se agradecida. A mensagem, gosto muito de vós. Feliz 2021, ok? E agora vou fazer o publicar. Boa? Mais uma vez vos digo, este do publicar, aqui aparece na minha página, o gosto, o comentar, o partilhar. Mas os meus amigos só vão ter aqui a parte do gosto, do comentar. E aqui nesta parte que aparece aqui o partilhar, aparece o símbolo do messenger, ok? Para enviar mensagem, tá? Então, quando eu não quero que alguém partilhe alguma coisa que eu coloquei, tá? Eu venho aonde? À minha fotografia, certo? E onde me aparece o quê? A minha capa e a minha fotografia que eu tenho no Facebook, tá? Quero voltar outra vez à minha página inicial. Carrego outra vez na casinha. E já estou aqui. Reparem. Volto a dizer-vos, aparece na mesma o gosto, o comentar e o partilhar. Sendo que aos meus amigos, este aqui, partilhar, não aparece. Ok? Imaginemos que eu queria editar. Reparei que de repente tinha escrito alguma coisa mal, ok? Então, ou que queria eliminar. Então, estão a ver estas reticências aqui no canto superior direito? Clicando lá, eu posso fazer aqui o editar publicação. Estão a ver aqui? Tá? E eu agora vou lá acrescentar, por exemplo, um ponto de exclamação. Tá? E faço guardar. E ele vai guardar as alterações que eu fiz. Tá? Se eventualmente eu quisesse eliminar a publicação, voltava lá a clicar novamente nas reticências e fazia aqui mover para o lixo. Boa? Tá? Neste caso não vou mover. Tá? Outra situação em que nós podemos enviar uma mensagem, uma fotografia, o que quer que seja, mas de modo privado. Ok? Esta toda a gente vai ver, todos os meus amigos vão ver. mas se eu quiser mandar uma mensagem privada, ok? Neste lado, deste lado direito do meu ecrã, aparecem os meus contactos do Messenger. Ok? E agora, eu tenho aqui a Catarina, a minha sobrinha, e eu vou carregar lá em cima do nome da Catarina. Reparem o que é que apareceu. Apareceu aqui uma genelinha. Ok? Posso fazer uma videochamada, estão a ver ali, o símbolo de uma câmera. Posso telefonar, posso minimizar, pôr em ponto pequenino, ou posso fechar a janela de conversação. Aqui embaixo, eu tenho ali um A, cliquei, posso escrever Olá, e carregar no Enter e vai. Se eu quiser mandar uma mensagem, neste caso, uma fotografia, agora reparem, tem aqui vários símbolos, inclusive aqui o Mais, que é mais opções, mais símbolos que estão escondidos. Ok? Mais uma vez, se nós passarmos o rato sem clicar em cima dos símbolos, eles dizem-nos o que é que significa. O que é que significam, desculpem. Reparem lá, estão a ver aqui, anexar uma foto ao vídeo. Então, clico lá, e neste caso, vou buscar, exatamente, neste caso, o Dia dos Reis, para mandar para a Catarina, pois é Dia dos Reis, o dia em que eu estou a gravar, ok? Duplo clique, ora reparem lá, apareceu aqui, ok? A imagem dos Reis, a imagem que eu escolhi. Se eu me tivesse enganado, tem ali uma cruzinha, podia apagar, ok? Neste caso, não quero apagar. Como é que eu envio? Eu ainda não enviei. Ele só anexou. E agora, como é que eu envio? Das duas ou uma, ou carrego no Enter do teclado, ou então venham a esta setinha que tem aqui em baixo. Aqui em baixo, estão a ver aqui? Clico uma vez, e reparem, já foi a imagem para a Catarina. Uma coisa importante, está? Esta mensagem é privada. Esta é outra maneira de eu mandar uma mensagem para alguém sem que os outros vejam, neste caso. Está? Esta mensagem é privada. Só a Catarina que vê. Estas aqui, os meus amigos veem. Está? E dependendo das definições que eu tenho no meu Facebook, os amigos dos meus amigos, ok? Podem, eventualmente, também ver, ok? A fotografia que eu partilhei. Neste caso, esta em particular, como eu partilhei aonde, vim aqui ao Aurora Sousa, estão a ver aqui no canto superior esquerdo, ok? Vim aqui ao Aurora Sousa e fui à minha página, ao meu perfil, ok? Onde tem a capa, para vocês conseguirem identificar melhor, onde tem a minha capa, ok? Está? Onde tem aqui esta minha capa e a minha fotografia. Então, o que eu publico aqui no que é que estás a pensar, as outras pessoas só podem comentar, colocar um emoji, ok? Um like, um coração e enviar uma mensagem privada, ok? Não aparece a opção do partilhar, ok? Quero fechar, neste caso, por exemplo, aqui esta janela de conversação, venho aqui à cruzinha e fecho. E agora, muito importante, ok? Principalmente se vocês estão em sítios públicos. Vou terminar a minha sessão, porque, entretanto, já partilhámos, ok? E eu espero que tenha sido útil, que tenha desfeito algumas dúvidas que vão aparecendo, ok? Do partilhar na minha home, na minha página inicial, do partilhar no meu perfil, clicando lá no Aurora Sousa, ok? Onde aparece a nossa capa, em que aqui só aparece o tal comentar, o colocar os likes e o enviar uma mensagem privada. E depois, ok? O enviar aqui uma mensagem em particular para alguém. Ok? Ok? Certo? Ou seja, essa mensagem só será vista por quem? Por quem? Só a pessoa que, para quem eu enviei, é que vai ver aquela mensagem. Tá? Para finalizar, vamos então terminar a sessão. É muito importante, especialmente se vocês estão num sítio público. Ok? Então, vou aqui ao meu canto superior direito, clico ali, no botão, naquele botãozinho para fechar a conta da minha conta e aparece aqui várias opções, entre elas aqui o terminar sessão. Então, vou carregar aqui no terminar sessão. Ok? Termina a sessão, reparem, já não apareceu ali o nome nem a palavra passe, mas apareceu aqui embaixo, aqui de lá, desculpem, a minha fotografia. Eu quero removê-la daqui. Como é que eu faço? Vou ali à cruzinha, estão a ver? E clico. Tá? Limpou. Boa? Tá? Espero que tenha sido útil. Ok? Gostava muito que vocês colocassem as vossas dúvidas relativamente a esta matéria. Se eventualmente vocês tiverem outras dúvidas, era importante que vocês colocassem, que fossem fazendo os vossos comentários. É uma forma de nós estarmos juntos, de nós falarmos desta forma, uns com os outros. E queria terminar esta aula pedindo-vos, ok? Para continuarem a ter cuidado, para continuarem a proteger-se, tá? Ao protegerem-se a vocês, estão a proteger toda a gente. E todos nós temos que fazer um esforço para que realmente as coisas melhorem. E só vão melhorar-se cada um de nós contribuir com esta parte de termos cuidado connosco e com os outros. Como já se tornou hábito, não é? Eu terminar as minhas aulas com uma pequena reflexão. Eu hoje queria deixar uma reflexão de outro autor que eu também gosto muito, que se chama Raul Minhalma. Ok? E que diz assim, a vida em algum momento vai tentar convencer-te de que não vale a pena acreditar, amar, tentar, lutar e confiar. E nesse momento vale a pena ter de te convencer que enquanto se acreditar valerá sempre a pena amar, tentar, lutar e confiar. espero que fiquem bem. Desejo-vos muita saúde. Tudo, tudo de bom. Um abraço bem apertadinho, aquele abraço que nós vamos dar quando tudo isto melhorar. Fiquem bem e protejam-se. Até à próxima aula. Tchau. 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 Tchau.